É, agora a chuva chegou com força. Tá ali, ó. Eita, tempo fechado, o tempo bom. Ó, pessoal, aqui é Serra do Cabral, município de Mugeiro. Toró d'água caindo nesse momento. Como vocês estão vendo aí, ó. Isso é uma maravilha. A gente só tem a agradecer mesmo. Fiquei em pleno verão Churrando aqui na região Do Agreste da Paraíba Tá bom demais, tá bom demais Tá ficando bom Canal Coisas Nordestino Oficial Mostrando pra vocês as bonitezas Da chuva caindo aqui na terra Meus amigos Na nossa Paraíba Graças a Deus As montanhas de Serra Verde Água escorrendo ali já Isso aqui meus amigos É a imagem do dia 19 De janeiro Quinta-feira É a imagem de hoje É a imagem do dia É a imagem do dia É a imagem do dia